Meninas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao canal Estilo Rosa. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de hidratantes. Separei algumas marcas que eu tenho. Eu tenho vários hidratantes, como eu mostrei pra vocês em vídeo. Mas eu vou falar um pouquinho de cada hidratante. E, meninas, se vocês quiserem que eu faça a segunda parte, traga aqui pra vocês, falando mais sobre hidratante, deixa aqui nos comentários. Bom, meninas, como eu falei pra vocês, selecionei algumas marcas. Vou falar um pouquinho de cada um. E, bom, meninas, tem pessoas que não gostam de hidratante porque, primeiro, não gostam da sensação de grudar. Tem outros que não gostam de hidratante porque deixa a pele seca. E tem pessoas que acham que não pode hidratar a pele porque pode dar algum problema. Bom, meninas, eu já pesquisei muito sobre hidratante. Tem médicos, tem pessoas que falam que não é bom porque, por vários fatores. Se vocês buscam aí no Google, tem pessoas que falam que não é bom. Tem outros que já concordam, que aprovam. Bom, meninas, independente, cada um tem uma opinião sobre hidratação. Eu sempre gostei de hidratante, sempre usei e nunca aconteceu nada de ruim na minha pele. Muito pelo contrário, tá? Eu sinto que, quando eu uso hidratante, a minha pele protege. Principalmente, quando o tempo tá muito frio ou quando o tempo está muito seco. Então, eu sinto, assim, uma sensação na minha pele. Eu vejo também que a minha pele não fica áspera. Bom, meninas, a hidratação, pra que a hidratação serve? A hidratação, a gente fala hidratante, mas só que, na verdade, o hidratante, ele devolve água pra pele, tá? Então, assim, a gente acha que é só questão de hidratação maciez. Não, ela devolve água pra sua pele. Aquilo que você perde durante o dia a dia, com a transpiração que sai pelo corpo, você perde água. Então, assim, o hidratante serve como um repositor de água. Então, você, além de você beber, né, que você tem que beber bastante líquido, mais ou menos 2 litros ao dia, ou mais, né, quem consegue? Eu não consigo. E o hidratante, ele não serve só pra amaciar, hidratar. As pessoas têm muito, não sabem ou não têm informação sobre o assunto. O hidratante serve como água pra pele. Então, assim, é uma coisa, assim, que eu gosto. E, ó, eu acho muito importante hidratar pele, tanto pele e rosto, quanto corpo, pé, eu acho muito importante. Bom, meninas, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês alguns hidratantes de algumas marcas que eu tenho. O primeiro é da Scala. Esse hidratante aqui é de rosas e amêndoas. Ele não tem o cheiro da amêndoas, porque eu não gosto do cheiro de amêndoas, tá, meninas? Desculpa. Quem gosta? Eu não gosto. Então, assim, tem uns óleos que eu tenho, não tem nem cheiro de amêndoas. Eu não sei a mistura que eles fazem que não deixa, porque o cheiro realmente de amêndoas é insuportável. Eu creio que quase ninguém gosta do cheiro de amêndoas. É muito forte. Então, assim, quando tem mistura de amêndoas com nozes, com chocolate, com outra coisa, ainda eu uso. Mas puro eu não consigo usar. Então, assim, é o primeiro aqui que eu tô mostrando pra vocês, da Scala, super baratinho. Eu gosto, é um creme muito barato e além de ser barato, ele hidrata a minha pele, eu percebo isso, tá? Ele é um hidratante que não deixa a pele oleosa. Menina, se vocês quiserem que eu venha aqui e traga vídeo mostrando os hidratantes ou dando dicas de hidratantes que deixam a pele mais gordurosa e outros que deixam a pele sequinha, deixa aqui abaixo, que eu trago a primeira, a segunda parte, a terceira, a que vocês acharem melhor aí, tá? Bom, é um hidratante que eu gosto e faz uma hidratação super boa na minha pele. E fora que o preço é maravilhoso. Muitas pessoas conhecem, né? E eu gosto muito desse hidratante aqui da Scala. É um hidratante que deixa a minha pele bem sequinha. Bom, meninas, outro que eu gosto muito é dessa linha Avoncari, óleo de coco, restauração. Essa linha toda dessa marca aqui de hidratante, eu gosto. Essa aqui, ela tem um cheirinho gostoso. Lembra, assim, coco. E ela hidrata, ela deixa a minha pele mais, assim, como pode se dizer? Essa aqui deixa a minha pele mais sequinha. Essa não. Eu sinto ela mais pegajosa, tá? Mas faz uma hidratação boa, principalmente na... Quando tá muito frio, muito frio ou muito quente, que quando tá aquele tempo seco, a pele parece pele de jacaré. Eu creio que todo mundo passa por isso, né, menina? Não sou eu. Então, hidrata, você não fica com a perna cinza. Eu gosto bastante desse hidratante aqui da Avon, tá, meninas? Eu não sei o preço, quanto tá, mas faz tempo que eu comprei esse aqui. Vale a pena esse aqui. Fora o tamanhinho dele, né, pra viajar, maravilhoso. Outro que eu vou mostrar aqui pra vocês é da Boticário. Muitas pessoas conhecem, eu creio, que é o Egedote. É um hidratante de banho. Gosto muito. E fora o cheirinho dele, maravilhoso, tá, meninas? Eu já tive vários desse aqui. Esse aqui foi o último que eu comprei pela internet. Não sei mais se tem dele. Mas é um hidratante bom, muito bom. E gosto que fique lá no banheiro, porque já que é um hidratante de enxágue, é um hidratante pra deixar no banheiro, né? Na hora que você tá tomando banho, você passa, vai lá, joga uma aguinha e tira. Então, é um hidratante muito bom. Gosto bastante desse hidratante aqui. Que pena que é caro. Bom, meus amores, outro hidratante que eu tenho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é o da Paixão Sedutora. Como eu já falei em vídeo aqui, eu gosto muito desse rosa, do azul e do amarelo. É os únicos que eu gosto. E é um hidratante barato, tá? Mas, assim, ele não é um hidratante pra aquele tempo muito frio, tá? Por quê? Porque ele não hidrata profundamente a pele. Ele é um hidratante pra um dia normal, um dia comum. Perdão. Perdão, meninas. É um hidratante que vocês podem usar num dia que não tá muito frio e não muito quente. Não, não questão de quente, muito seco. Porque, assim, meninas, ele é um hidratante que ele não é um hidratante potente pra quando tá muito seco. Ou quando tá muito frio, que a nossa pele fica, né? Em tempo de rasgar. Então, assim, mas é um hidratante num dia quente, normal, que não tá seco. Sabe quando aquele tempo, assim, quando não chove muito tempo? Tá aquele vento seco de poluição. Então, se você reparar, as pernas ficam cinza. Então, assim, não é um hidratante que vai te atender nesse momento, tá? Se você passar ele, você passa umas duas horas, você vai perceber que começa a ficar cinza de novo as pernas. Mas, um tempo legal, hoje mesmo eu passei ele. O tempo não tá seco, tá gostoso. E eu tenho, eu também conheço minha pele, né, meninas? A gente tem que aprender a conhecer a nossa pele do corpo, as necessidades, independente, beber bastante líquido e se alimentar adequadamente pra poder também os produtos fazer efeito no nosso corpo. Então, assim, é nosso organismo, nosso corpo, né? Nossa pele, nosso cabelo. Então, assim, é um hidratante, ok, mas não é um hidratante que vai te dar aquela hidratação que muitos gostam. Se você encher a pele meia grudenta ou um aspecto que parece estar com óleo, ele não vai te dar isso. Mas é um hidratante tranquilinho, tá? Bom, meninas, eu tenho esse aqui da Natura, tá? Peguei esse aqui, flor de lis, usei umas duas vezes ele e ele tem manteiga de cacau e óleo de linhaça. É um hidratante, muitos conhecem, eu gosto muito dos hidratantes da Natura. E é um hidratante bom. Até agora eu não vi nada demais, mas ele hidrata bastante esses hidratantes da Natura, por isso que eu gosto tanto. E uso mais esse tipo de hidratante, mas no frio mesmo, aquele tempo bem, tá? E eu tenho outros hidratantes da Natura, eu tô usando outros sem ser esse. Esse aqui eu usei duas vezes, mas eu tô com outro em uso, também tenho outro no banheiro. E tenho esse, eu tenho três guardado, né? Assim, que eu não tô usando muito. É esse, eu usei duas vezes, eu tenho um de mecadâmia e outro vermelhinho que eu comprei que agora eu não lembro o nome. Então, assim, é um hidratante bom, tá? Super recomendo. Esse aqui eu tô ainda usando, mas os hidratantes da Natura, dessa linha todo dia, eu gosto, tá, meninas? Gosto, acho que é legalzinho. Eu só não gosto da validade que é muito rápida, porque às vezes, menina, em um ano você não consegue acabar um hidratante desse. Por quê? Eu, no caso, eu tenho vários. Eu tenho vários, eu tenho mais de... Ah, por cima tem uns 20 hidratantes, mas eu creio que eu tenho um pouco mais. Então, como que eu vou acabar tudo, né? Então, é um hidratante bom. Bom, e o último é dessa marca aqui, da Jecti, Essence Nutrices Tecnologia Pele Morena Negra, ceramida e karité. Gostei muito, tá? É um hidratante de 400ml, eu paguei um pouquinho caro nele. Gostei, gostei dele, gosto. É um hidratante muito bom, muito bom mesmo. Se vocês tiverem a Jecti na cidade de vocês, pode comprar. Pode comprar, esse aqui é bom, principalmente no tempo frio. Eu usei, fora uma coisa que eu reparei nele. É o cheiro. O cheiro maravilhoso. Na hora que você passa, você não sente muito. Depois, você vê, assim, que fica aquele cheirinho gostoso na pele e tal. Muito diferente o cheirinho desse hidratante. Tipo, muitos aí que eu já usei. A hidratação dele é ótima. Ótima mesmo. Vale a pena. É caro? É. Mas vale a pena, sim. Então, é isso, meninas. Esses são os hidratantes. Se vocês quiserem a segunda parte, que eu venha e traga os hidratantes que deixam a pele mais oleosa e outros que deixam a pele mais sequinha, deixe aqui nos comentários. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas.